Hoje aqui vai acontecer milagre, hoje aqui... ...sonsas, poder e ver... ...e a natureza de tudo que se fez... ...em baixo e puro, virá um pouco as mãos... ...em baixo e puro, virá um pouco as mãos... ...em baixo e puro, virá um pouco as mãos... ...em baixo e puro, virá um pouco as mãos... ...em baixo e puro, virá um pouco as mãos... ...em baixo e puro, virá um pouco as mãos... ...em baixo e puro, virá um pouco as mãos... A luz antes de mim, morreu com mim, pensou em mim, me amou. Amém. 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 Bom dia, meus queridos, bom dia, Deus possa abençoá-los em mais essa edição do programa O Milagre. Eu sou o presbítero Arinaldo, aqui falo da Igreja Evangélica Deus Espírito e quero trazer ao seu coração uma palavra poderosa, viva e eficaz e creio que o Senhor também os abençoará. Abra sua Bíblia comigo na sua casa mesmo, na carta de 1 João, capítulo 3, versículo 1, está escrito assim a palavra de Deus. Vê de quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, por isso o mundo não nos conhece, porque não conhecem a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Essa mensagem sempre fala muito ao meu coração e à minha alma, porque essa carta desse grande homem de Deus nos encoraja a compreender qual grande é o amor de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida daquele que crê. Esse amor, ele é algo tão grande que excede o nosso entendimento. Eu observava por esses dias e quero que você também observe, no Evangelho de João, capítulo 3,16, a Bíblia vai falar de um tal amor, um amor tão grande que não há palavras para expressá-lo, para explicá-lo, porque é o amor de Deus. O amor de Deus, ele excede o entendimento, o amor de Deus não se encaixa em nada daquilo que nós já conhecemos, porque o amor de Deus, ele está para além das coisas naturais. É bem verdade que o nosso amor natural, ele se baseia em coisas que a outra pessoa faça de bom. Nós temos uma tendência de sempre amar aquela pessoa que nos ajuda, aquela pessoa que está ao nosso lado, aquela pessoa que conviveu conosco por muitos anos. O nosso amor, o nosso amor, ele se baseia também em qualidades que a outra pessoa tenha. Eu sou pastor aqui na Igreja Deus Espírito, talvez porque o presidente do ministério viu em mim alguma qualidade. Quem sabe você ocupe um cargo na sua empresa porque o seu patrão viu em você alguma qualidade. Talvez você seja o líder da sua sala de aula, da sua faculdade, porque as pessoas já perceberam em você aptidão e qualidades para isso. Mas o interessante é que o amor de Deus para com a nossa vida, ele nos encontrou e nos salvou sem que nós tivéssemos qualquer qualidade. Meu amado irmão, meu amado ouvinte, a sua vida é tão preciosa para Deus, você é tão querido, você é tão amado. O Filho de Deus entregou a sua própria vida para que você hoje fosse alguém salvo, para que você hoje fosse alguém consciente do propósito, do trabalhar de Deus, do agir do Senhor na sua vida, na sua alma, no seu coração. Você é escolhido, Deus lhe amou, Deus lhe chamou. O carinho de Deus pela sua vida é infinito, imutável, incomparável e excede o seu entendimento. Todavia, o querido João nos encoraja dizendo que todo aquele que foi alcançado por esse amor, ele certamente apresenta sinais de alguém que foi chamado. Porque em alguma interpretação errada, você pode achar que Deus, porque ele ama, você pode viver de qualquer maneira, sem regras, sem organização e não é assim. Então, o versículo 3 está escrito assim, qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Se eu sou chamado por Deus, se o Senhor já me tirou do mundo de pecados, do mundo de perdição, que com certeza Deus lhe chamou de lá, Deus lhe tirou de um mundo de aflições, perdições, como também foi a minha vida. E quando Deus lhe amou, e quando Deus usou de misericórdia com você para isso, Deus lhe colocou em uma posição de príncipe. Você agora é um príncipe do Senhor. Todavia, se você entende isso, agora você começa a caminhar de outra maneira, você começa a caminhar de um outro jeito, de uma outra forma. Alguém que é chamado por Deus, alguém que é atraído pelo Espírito Santo, atraído por essa glória, o seu coração tem sede por mudança. A Bíblia diz que qualquer um que entende isso, ele purifica-se a si mesmo. Ele purifica-se. A palavra puro, ela quer dizer sem mistura. O texto diz que nós estamos em fase de purificação, tirando as misturas. Meu amado ouvinte da palavra de Deus, há um processo de salvação na minha e na sua vida. Um processo de purificação, um processo de limpeza das misturas. Quando Deus lhe chamou, quando Deus lhe trouxe, quando a glória lhe atraiu, você chegou, você veio. E agora você tem um processo de libertação, de abandonar o pecado, de deixar a prática do erro, de concentrar a sua vida, a sua força e a sua fé em agradar a Deus. Eu gosto muito de usar o exemplo de um filho. Um filho, quando ele entende a graça do pai, ele procura agradar o seu pai. Ele procura amar o seu pai. E ele procura honrar o seu pai. Meu querido irmão, eu quero desejar de todo o meu coração que a sua vida, que a sua casa, ela seja agraciada por tamanha glória, por tamanha bênção. Mas eu quero apenas mais um versículo, para que você possa também se alegrar, juntamente conosco, no nome de Jesus. Versículo 6. Qualquer que permanece nele, não vive pecando. Qualquer que vive pecando, não o viu, nem o conhece. Não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos do erro. Agora nós seguimos a Jesus, procurando agradar, procurando andar com ele em sinceridade, em santidade, usufruindo da sua bondade, do seu amor, com o entendimento. O fato de Deus lhe amar, não lhe deixa livre para o erro, para o pecado, nem para a perdição. Mas o seu entendimento sobre o amor de Deus, é a sua percepção do amor de Deus, que lhe faz buscar o que é certo, que lhe faz odiar o pecado, que lhe faz procurar afastar-se do erro, e que lhe faz andar e trilhar no caminho do Senhor. Meus amados ouvintes, nessa manhã, eu espero que o Espírito Santo tenha falado mais ao seu coração. Eu espero sinceramente que a sua vida seja hoje mais agraciada. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Saia da frente, calma, que eu vou matar, que não sai da frente, eu vou te odiar. Saia da frente, calma, que eu vou matar, que não sai da frente, eu vou te odiar. Saia da frente, calma, que não sai da frente, eu vou te odiar. Saia da frente, calma, que eu vou matar, que não sai da frente, eu vou te odiar. Saia da frente, calma, que não sai da frente, eu vou te odiar. Aplausos A CIDADE NO BRASIL 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 DA FESTA DO CIRCLE DE ORAÇÃO QUE VAI SER UM BENÇÃO PARA A GLÓRIA DE DEUS ESTAMOS ALI TRABALHANDO ENSAIANDO PARA DAR O NOSSO MELHOR PARA DEUS E VOCÊS SÃO OS NOSSO CONVIDADOS ESPECIALES PARA SE FAZER PRESENTE EM UM DESSES DIAS O CONVITE FOI FEITO QUEM QUISER IR ESTAMOS LÁ PARA RECEBERLOS EM BRAXIL ABERTO E É UMA OURA PARA NÓS AMÉM? LÁ NÓS ESTAMOS PASTOR OLIVEIRA PASTOR EDILDO LÁ PRONTO É BEM FÁCIL É RUA JULIO AZERRETO TRAVERSA OLIVEIRA MARTÍS 61 BEM FÁCIL QUE NO PRAIA NO PRAIA AÍ AIDA AÍ AIDA É UMA UMA GRANDE E É BEM FÁCIL UMA CURTINHA ALIÁS AQUI 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 DE ... E AQUI 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 DE E Deus continua abençoando poderosmente esta igreja e o pastor presidente desta igreja, todo o que faz esta ministério. Deus é Espírito e eu já quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Amados ouvintes, Deus é bom e até aqui tem nos ajudado. Mas quero convidar você para os nossos cultos na Igreja Evangélica Deus Espírito, sede da Avenida Perimental 3140. Procure estar conosco em um dos nossos cultos. Certamente você será muito, muito abençoado. Vamos orar? Bendito Deus, Todo-Poderoso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus, o teu povo nos escuta aqui no templo e também na sua casa. O Senhor é bom para salvar, libertar e abençoar. Abençoa essa pessoa que me ouve hoje no programa O Milagre, que ele seja agraciado pela tua bondade e pelo teu amor. Eu te apresento a nossa cidade em tuas mãos, o nosso país também, que a tua graça esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Vai acontecer milagre, hoje aqui. Vai acontecer milagre, hoje aqui. Vai acontecer milagre, hoje aqui. Obrigado.